Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu tenho uma notícia bombástica para todos vocês Possivelmente aí em breve teremos Boruto dublado na Netflix É isso mesmo, eu fiz um vídeo aí recentemente, na verdade em torno de uns 3 meses atrás Falando já sobre essa situação E hoje temos uma nova notícia a respeito aí do anime Boruto na Netflix E possivelmente aí dublado e a Netflix estaria dublando esse anime maravilhoso Mas para vocês entenderem galera toda essa história melhor Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Deixa aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Bucky Nessa tropa net você que ainda não é inscrito É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever A meta de visualização para esse vídeo é de mil visualizações e de 100 likes Conto com a ajuda galera de todos vocês E sei que vocês podem estar me ajudando aí a bater essa meta Na descrição eu vou deixar meu Instagram Que é aí canal do Bucky, tudo junto Arroba canal do Bucky, o link direto para o meu Instagram E também o link direto aí para o meu grupo do WhatsApp São 3 grupos aí do WhatsApp com mais de 200 pessoas Só está faltando você Lá você pode divulgar seu conteúdo, fazer amigos No caso aí é voltado para os otakus e também para os nerds E antes de começar o vídeo eu quero mandar um salve aí para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior Um salve aí para o Master Ecartose Para o ScorpionFF Para o NTLRevius Para o meu amigo aí AndersonSan.v2 Para a Kiara Akira Para o VKModes E aí o último Bateus On The Line Game Um salve e um abraço aí para todos vocês Falando tudo isso galera Bora começar A Netflix colocou em seu catálogo uma página que indica ser a de Boruto Na versão aí desktop A página aparece para quem não está logado Quem está é redirecionado para a página principal E pelo aplicativo em dispositivos móveis A página aparece para quem está logado E é possível já marcar para receber um aviso Nos dois casos não há nome da série Mas o ano de produção aí da primeira fase Que é em 2017 E os nomes do elenco principal aí Japonês comprovam a possibilidade aí De ser Boruto E é importante galera notar Que quando é o caso da tentativa de acesso A um título restrito de outra região A plataforma geralmente entra em uma página de erro na web Ao invés de redirecionar a página inicial Mesmo assim ainda poderia se tratar de um erro Embora pareça aí mais provável Que a Netflix tenha realmente Criado uma página para a série Aqui no Brasil Não seria estranho galera O anime chegar aí A Netflix Visto lá também Está a série original de Naruto E sua continuação Que é Naruto Shippuden Que infelizmente está incompleto Devido a dublagem não ter ido aí Até o final E justamente o que mais deve animar os fãs É a possível chegada da dublagem aí De Boruto Então digamos aí A Netflix Ele vai trazer Boruto Dublado aí Em sua plataforma Mesmo aí não terminado aí A dublagem de Naruto Shippuden Então galera Boruto também está bastante em alta No momento aí Então é algo que a Netflix também Seria bem marqueteiro em trazer Boruto nesse momento que ele está Que muitos fãs aí de Naruto Estariam vendo Boruto E também aí Entraria outra cobrança Sobre Naruto Shippuden Aí vocês me perguntam Bucky Você tem aí uma possível data Você tem uma ideia De qual seria Qual seria a sua opinião A possível data De passar Boruto Dublado na Netflix Qual seria aí A sua opinião sobre isso Em relação à data Bom galera Então vamos lá Em relação à data de lançamento Eu acredito pela Netflix Que sempre aí Mensalmente está trazendo Animes novos E principalmente aí Vamos entrar no ano De 2022 Eu acredito aí Que em torno De fevereiro a março Estamos aí assistindo Os primeiros episódios A primeira temporada De Boruto Dublado Na Netflix É algo sim De se esperar E logo depois Dessa dublagem aí De Boruto No caso Muitas pessoas Vão continuar Cobrando a dublagem De Naruto O Shippuden Também A sua continuação aí Da dublagem Então vamos ficar aí Esperançosos Esperando aí Do ano de 2022 De acontecer De vermos aí Boruto Dublado Na Netflix Em meados de fevereiro A março Beleza? Então assim Todas as novidades De Boruto Dublado na Netflix Eu vou trazer aqui no canal Então você se inscreva E compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Para todos eles Estarem informados Sobre esse anime Maravilhoso Beleza? Então galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau